Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo um APA usando garrafa de água sanitária ou garrafa de amaciante também. Esta garrafa aqui é de 2 litros, mas pode ser usada também em galão de 5 litros, que dá para fazer esse tipo de artesanato também, esse tipo de serviço. Marcar e uma régua. Marcar o lado do outro lado agora. A tesoura para cortar, para cortar mais certo. Acorda nisso de cortar a mão. É só iniciar com o estilete e depois usar o tesouro. Tirando essa parte de cima agora. Vai ficar pronta a nossa APA. Está cortando essa quina aqui. Arredondando ela, a pasta está pronta. Aqui é para o lixo, vai ter utilidade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.